E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui, mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera, dessa vez aqui vou estar mostrando pra vocês um mapa muito legal aqui, que eu acho que vocês vão gostar pra caramba, beleza? Então pessoal, pra esse vídeo aqui eu já quero contar com o apoio de todo mundo aí que tá assistindo Galerinha, bora deixar aquele like aqui agora se você ainda não deixou E se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então vambora que vocês vão entender o que que tem de bacana aqui nesse portal Bom pessoal, como eu disse pra vocês, esse aqui é um mapa do Minecraft Pocket Edition Que vai estar disponível pra vocês baixarem aqui na descrição, beleza? É só vocês baixarem aqui e depois colocar no seu Minecraft Pocket Edition, beleza? Vai estar aqui muito fácil e quando você entrar você vai nascer nesse lugar aqui Esse lugar bonito aqui com aquele portal mágico ali que daqui a pouco a gente vai entrar nele, né? Mas galera, aqui a gente tem algumas coisas, olha aqui tem uma maçã dourada, vamos pegá-la aqui, né? Porque pode ser importante Também essa poção aqui que não sei de que que é, deixa eu ver, é poção de visão noturna E essa bolinha aqui, vamos ver também o que que ela faz Que é, ela é o que? Ela é um bye bye pig, repulsão? Como assim? Bye bye pig, acho que é fazer alguma coisa com o porco, né? Deixa eu tentar aqui testar É, não sei ainda pra que que funciona Mas vamos então, pessoal, entrar nesse, nesse portal aqui Vamos ver o que que vai acontecer com a gente, hein? Ai meu Deus do céu, eu tô ficando com medo, velho Porque tem até maçã dourada aqui Caraca, caraca, onde eu tô? Deixa eu comer essa maçã dourada aqui Porque às vezes vai ser importante E também tomar essa poção de visão noturna Beleza, parece que a gente vai ter que pegar aqui um carrinho Vamos pegar um carrinho então E ir pra frente, galera Montamos nele, vamos seguir nós, meu Deus Eita, tô ficando tonto Caraca, rapaz do céu Nossa, Deus Chegamos aqui com outro portal Meu Deus Vamos então entrar, né? A gente vai ter que entrar E galera, vamos ver pra onde a gente tá indo agora dessa vez Galera, a gente chegou no Aether, velho Olha isso, é como se fosse o céu do Minecraft Olha aí como que é doido, velho A grama é azul aqui E olha como que é bonito, velho Tem as árvores aqui gigantescas, né? Olha essas árvores que diferentes E vamos testar então essa coisa aqui com algum porco Olha isso Nossa Fiz o porco voar, velho Tadinho dele, mas Deixa eu ver Olha isso, velho A gente joga um porco longe Tadinho dos porcos, galera Mas enfim, esse aqui é como se fosse o céu do Minecraft, né? A gente tem o Nether aí, que é como se fosse o inferno E o Aether, que é como se fosse o céu, né? E esse aqui é o mundo do Aether Galera, muito legal mesmo A gente não precisa de mod nenhum pra você poder vir pra cá Como eu disse pra vocês É só um mapa aí que vocês vão precisar baixar E olha que lugar bonito, velho Muito top, galera Sério, muito bem feito isso aqui E dá pra vocês começarem uma série aqui Começar um mundo aqui Porque tem tudo de bacana aqui Tem madeira, tem minério E tem várias coisas bacanas Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês Tem um lugar aqui que tem uma ilha, velho Uma ilha bem longe aqui Que só com muito tempo que você... Olha lá, ela ali, ó Olha lá Você tem que pegar muitos blocos pra poder ir pra lá E dá pra você explorar esse mundo aqui, galera Tem muita coisa pra vocês poderem se divertir aqui nesse mundo E olha lá, tem uma plaquinha lá, velho Agora eu tô curioso Mas enfim, galera Esse aqui é o mapa do Aether aqui no Minecraft Pocket Edition Eu espero que vocês tenham gostado aí Como eu disse, não se esqueçam de deixar o like aqui Eita, e se inscrever também no canal Se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então, é isso, galera Muito legal Que nota que vocês dariam aqui pra essa criação Deixa aqui nos comentários E olha que bonito, velho Cheio de minério Cheio de coisa bacana E cheio de porco também, né? Não sei por que porco, não Mas enfim, galera É isso, então Fico por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui! Tchau Tchau Tchau